E aí galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Estou aqui com o secretário de segurança, Orlando Alex, dos Serenazos, no país do Peru. Muito importante esse intercâmbio e conhecer como funciona a realidade de outros países. Orlando Alex, muito obrigado. Muito bom, com gusto. Obrigado por estar aqui, por dar essa entrevista. Como funciona a segurança pública no Peru? Tem a Polícia Nacional, tem Serenazos, como funciona? Eu sou da cidade de Huancayo, uma província de Perú, a 3.200 metros por nível do mar. Eu sou efectivo policial, em atividade, eu pedi disponibilidade dois anos para poder exercer o cargo de secretário técnico de toda a minha província. Então, agora, E aí e gerencia funciona Serenazos, funciona Cámaras de Biovigilancia, funciona Defensa Civil e funciona o que é COPROSEC, Comité Provincial de Seguridade Ciudadana, o qual está integrado por muitas instituciones de nosso país, Perú, como é o Ministério Público, Poder Judicial, A Polícia, Compañía de Bomberos, SAMU, que é Atenção de Emergencia, os alcaldes dos três distritos com maior população. Eu sou da minha província, minha província tem 28 distritos, a nível de todo o espaço geográfico. Agora, nós, em minha província, te falo direitamente, porque cada lugar tem suas próprias realidades. E a polícia é uma autoridade máxima que o representa o general. Então, minha pessoa, em tema da área civil da municipalidade, como secretário técnico, conversamos e dialogamos políticas de segurança ciudadana. Todos nossos veículos de Serenazos patrullam com a polícia, porque a polícia dá a legalidade a toda a intervenção. Em cada unidade móvel está dois agentes Serenazos e um policía. Agora, a problemática de minha cidade, Huancaio, se centrava em o damelo, ao redor do mercado. Por quê? Porque é bastante tráfico de tránsito e peatones. Então, o delincuente aprovecha essa aglomeración de pessoas. Aí temos 50 câmaras, visualizamos, conversamos política de intervenção com a polícia, que tem sua unidade especializada, grupo terna, que trabalha de civil, está detrás dos delincuentes, visualizam, fazem a chamada, intervienen, já depois de um ato delitivo, chegam aí nos veículos de Serenazos, chega a polícia e são conduzidos à comisaria. E na comisaria, eles dão conta ao Ministério Público, que são os responsáveis já de aperturar toda a investigação contra os delinquentes. Perfeito. Falou desde a abordagem, da busca, até mesmo na parte preventiva, o que seria para nós a polícia civil, que vai depois fazer a parte da investigação dentro dos inquéritos. Hoje, quais são os crimes que mais perturbam? É curto, é roubo, é tráfico de drogas? Quais são os crimes que mais acontecem na sua cidade? Dentro da minha sociedade, em Guancayo, são delitos comuns, de curto, roubo, em diferentes modalidades, lanças, arranjos, arrebatos. Agora, não é somente a criminalidade local, mas também a extranjera, que está chegando. Em Guancayo chegou muitos venezolanos, colombianos, que estão com motocicletas, arranhando. Mas a integração da Polícia e da integração de agentes serenos, fez que se intervenha de forma imediata. Mas nós trabalhamos com um princípio que é o trinomio perfecto para nós. A Polícia Nacional, a municipalidade através dos agentes serenos e a mesma população. A Polícia organiza a nosa ao redor, seja na periferia da toda a cidade, juntas vecinales com 15 cidadãos de um determinado sector. Então, a municipalidade nos implementa com chaleco, gorritas, linternas, silbatos. A isso, nós, em 2021, nós temos aumentado tapabocas. Porque não é somente realizar uma junta vecinal e deixar eles solos. Nós temos sempre que dar a fortaleza. Polícia e a municipalidade, todos os dias, patrulhamos com eles. Todos os dias, porque são eles os que conhecem a realidade. Não, dentro de seu setor. Então, patrulhamos, temos interrompido festas COVID, para que não se propague a pandemia. Disco-tecas para menores de edad. Allá, nós chamamos chinganas, são lugares onde vende demasiado alcoóol e gera, pois, problemas sociais. Então, isso, intervenimos com a população. Porque eles são para nós, olhos e ouvidos, para poder interrompido. Perfeito. Muito obrigado pela entrevista, por estar aqui no Brasil, onde sempre conosco. Para mim, o agradecimento de estar aqui, em sua cidade, muito hermosa, muito tranquila. E agradecer ao presidente da associação, da CEP, de todo o Perú, que me fez a invitação. Eu aprendo muito, agora estou saindo da escola que vocês têm de formação para a Guardia Municipal, e é muito importante. Toda essa realidade aqui, eu vou plasmar em minha cidade de Huancayo. Claro que o Perú tem costas, sierra e selva, e as realidades são distintas em cada cidade. Perfeito. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado.